E hoje estou aqui para te ensinar como fazer um personagem 3D, falando com sincronia automática. Vamos aprender comigo? E se você não se inscrever e deixar seu like, o panda maldito levará todos os créditos do seu celular. E para isso nós vamos começar usando o Character Creator 4, tem versão trial aqui no link. Vou escolher aqui base da menininha. Olha a menininha. Vamos colocar uma blusinha nela que ninguém merece. Vamos colocar uma calça. E vamos colocar um cabelinho bem estilizado aqui, bem bacana. Aí vamos dar um tapa no cabelo aqui, um tapa na peruca. A gente pode vir aqui no Modify e cada cabelo tem suas particularidades. Esse aqui no caso eu posso mexer em tamanho, até no tamanho da franja e tudo e na cor. Vamos colocar uma cor mais maluca. Primeiro na blusa aqui. Vamos colocar esse magenta. Colocar o cabelo mais claro. Cabelo da cor da blusa. Pronto. Colocar uma calça amarela. Vamos clicar no modo de animações pré-montadas para ver como é que ficou as articulações dela. O Character Creator tem várias articulações dessa para você testar seu personagem. Vamos colocar um tênis para ela não ficar descalço. Aí o tênizinho. E vamos ver a animação se ficou boa. Olha lá. Já temos nosso personagem. Certo. Agora vamos passar para o iClone, que é o programa de animação que trabalha junto com o Character Creator. E vamos importar ela para cá. É só clicar no botão Import. E passar ela para cá. Ela já está aqui, que é a plataforma de animação. E agora eu vou montar um cenário rapidinho. Eu vou fazer uma sala. Vamos colocar ela mais escura para não ficar tão clara. Vamos mexer nas cores. Coloquei uma árvore. Vamos colocar uma porta. Gente, isso não é um tutorial. Eu só estou mostrando mais ou menos os recursos aqui do iClone. E depois os recursos de animação em outros sistemas. Aqui está aqui. Ela já está chique demais. Vamos colocar ela em posité. E aqui eu tenho um banco de animações. Vamos colocar a animação dela paradinha. Está vendo? Ela mexendo um pouquinho. Eu posso para ela dando. Está vendo? Eu tenho vários bancos de animações aqui. Mas por isso aqui vamos deixar ela parada. Só como se ela estivesse ali de boa. Agora vamos entrar nessa etapa aqui que chama Motion Puppet. Que eu consigo fazer loops de animação. E nesse caso eu quero animar só os braços. Fazer um loop dos braços para ela não ficar parada. Está ali os braços mexendo. Parecendo que está tançando. Mas eu vou diminuir a velocidade que aí fica melhor. Bem mais lento. Quando a boca dela mexer vai ficar mais legal. Isso aqui. Certo? Então eu gravo agora o movimento que eu queria. Vem aqui para a expressão no rosto que chama Face Puppet. E agora eu vou animar. Eu vou gravando e animando o mouse. Mexendo a sobrancelha dela. Está vendo? E agora vamos fazer isso com o sorriso. Que eu vou no keyframe aqui mais ou menos por esse lado. Vou pôr ela sorrindo. Aqui vou pôr ela sorrindo de outro jeito. Aqui vou pôr ela com o olhinho mais baixo. E aí nós temos agora as expressões. Vou adicionar uma câmera. Deixa eu colocar aqui um 80 milímetros. Vamos fazer o keyframe da animação. E pronto. Já temos nossa animação de câmera. E nossas gesticulação. E agora que nós temos a câmera. A gente vai colocar o recurso de fazê-la olhar para a câmera. Certo? Então eu venho aqui. Seleciono ela e dou Look at Camera. Que ela agora. Seja lá o que for que eu for fazer. Com a câmera ela vai estar sempre olhando. E aí ó. Esse movimento da mão está muito repetitivo. Eu vou chamar aqui Edit Motion Layer. E vou fazer pequenas alterações de animação. De um braço para o outro. Para não ficar tão simétrico. Eu mexo aqui. Mais para frente eu dou uma abaixada aqui. Vou mexendo. Aí ó. E depois disso você pode ver que eu consigo um movimento mais orgânico das mãos. Certo? Quando estiver falando vai parecer melhor. Vai por mim. Vamos dar mais um ajuste aqui. Aqui. E agora vamos renderizar o nosso vídeo. E a gente renderiza mesmo em MP4. Em Full HD. E darmos um esporte aqui. É super rápido essas renderizações aqui do iClone. Porque não é um Ray Trace com todo. É uma animação bem básica que eu estou fazendo aqui. Sem Multishade. E está aí nossa animação. Que vai servir de base. Para a gente fazer a animação mais bacana. Certo? E agora nós vamos entrar na fase de fazer nossa locução em AI no Eleven Labs. Vamos escolher uma voz. Vamos mexer algumas configurações e pronto. E hoje estou aqui para te ensinar como fazer um personagem 3D. Falando com sincronia automática. Vamos aprender comigo? Feito isso nós vamos salvar e vamos para a parte 3 do nosso plano. Que é usar o Domo AI. Vamos colocar aqui barra vídeo. Vamos clicar aqui. Chamar o nosso vídeo que a gente fez a nossa animação. Colocar uma garota bonitinha falando no jardim. Com árvores e porta e janela. Certo? Vamos escolher o estilo de animação. American Comic Book. Mandar gerar. Esperar uns 10 minutos. E aí ficou assim. Esses programas de estilização de imagens não conseguem fazer o que seria lip sync. A sincronização da boca. Para fazer isso eu vou apresentar para vocês uma ferramenta agora. Primeiro a gente tem que salvar o nosso vídeo em uma pasta. Certo? E vai no link da descrição que você vai entrar nesse Tink de Fusion. Você vai ter uma hora grátis para usar ele. Você vai escolher aqui o Face Fusion. Você vai dar Launch. Vai clicar nesse sininho. Esperar a chamada. Demora mais ou menos um a dois minutos. Você vem nessa interface do Face Fusion. Escolhe aqui. Lip Sync. Está vendo? Face and Answer. Escolhe essas duas opções. Vem aqui e chama o áudio. E hoje estou aqui para te ensinar como fazer um personagem 3D. Falando com sincronia automática. Vamos aprender comigo? Depois você vai pegar aqui e vai chamar a nossa animação já tratada. Da menininha. Aí ela aqui. Certo? Escolhe o rostinho dela aqui. E agora simplesmente você vai dar Start. Vai esperar também uns 10 minutos. E pronto. Está aí a nossa sincronia. Hoje estou aqui para te ensinar como fazer um personagem 3D. Falando com sincronia automática. Vamos aprender comigo? Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem também fazer animação 2D no Blender, Cinema 4D, 3D Max. O grande lance é passar para o Domo e passar para o Face Fusion dentro do Tink de Fusion. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.